e aumentando o seu conhecimento e mostrar para vocês a localização de todos os relês da caixa de fusíveis do nosso Celta 2013 a 1996 então esta caixa de fusível foi largamente utilizada então vamos lá, número 1, bomba de combustível, número 2, ventilador interno, velocidade mínima com condicionador de ar ou seja, o ar condicionado, número 3, partida a frio, número 4, limpador do para-brisa, número 5, desembasador do vidro traseiro número 6, luz indicadora de direção, ou seja, o relê de seta número 7, ventilador, radiador, velocidade mínima com condicionador de ar, ou seja, ar condicionado número 8, ventilador, radiador, velocidade máxima com e sem ar condicionado então se refere a segunda velocidade do radiador número 9, buzina, agora atenção aqui para o 10, o 10 é o ALDL, diagnóstico, é aonde que colocamos então o scanner para conversarmos com a unidade de comando da injeção eletrônica, tomar o diagnóstico do veículo, perfeito já o número 11, compressor do ar condicionado, número 12, relê principal e o nosso número 13, ventilador interno com condicionador de ar ou seja, a ventilação forçada para dentro do veículo, perfeito qualquer dúvida, deixe de comentar no canal compartilhe esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva deixe aquele like para dar aquela força e obrigado amigo e obrigado e obrigado